Música Música e portanto toda esta zona mais ou menos nada é que estão rápidamente lá, e aí nas outras sírias as plantas que eram roxas e junto a essas plantas, juntas, dava um aroma, um cheiro de um danesto que eu acho que ainda tenho nas minhas narinas, a memória desse cheiro. As donas eram maravilhosas, nós regulávamos nas donas, brincávamos nas donas, fazíamos coisas muito que nos divertíamos, era a nossa forma de nos divertirmos, todos os anos, portanto, o local da Marrinha, quando eu era mesmo muito pequena, o local onde eu fazia praia era naquela parte que termina mesmo na avenida que vai ao fundo da avenida da praia. Era ali que fazíamos praia. Quando vinhamos à Marrinha, geralmente vinhamos à Marrinha para fazer programas, se fazíamos. um campo bem excelente para estarusem no sentido de garantir que fazer com isso, digamos. É interessante chegar até cá. Mas já havia alguns pontos de plano do rosto Obrigado. Foi muito agradável, geralmente nós tomávamos brinho na barriga e depois em seguida íamos Depois tomaram um banho de curto, mas conseguimos lavaram umas balas, tanto da barracas, das bocas, mas estávamos lá, são sombretas, as coisas que estavam a fazer com as vestigas. Não havia mais do que umas 12 semanas, mas são uma das sombretas, que estão lá, são sombretas, são sombretas, são sombretas, e é muito agradável por lá, tivemos sombrem, e é muito agradável por lá! O peixe era vendido em lotes pequenos. O peixinho que existia era muito certo. Portanto, as redes eram puxadas por hoje. E eu acho que isso tudo mais até seja muito bom. Não sei se vocês podem ser chegada, se eu não é isso. E era muito, muito difícil. Nós também tivemos coisas muito engraçadas. É que eu vivi em 3km daqui, portanto, os meus pais eram muito mais rápidos. E nós vínhamos passar o mês de setembro cá em Peixe. Bem, é muito difícil. É como se agora as pessoas falavam ao agar, perderam toda a vinha hoje para o parágrafo. Agora vamos até mais quilômetros daqui, mas viremos para o parágrafo. E era muito engraçado nesses tempos que passávamos aqui. E agora é o que acontece. Portanto, os pereiros e as marés podiam ser portuguesa. E geralmente os pereiros anunciavam e chamavam as pessoas para ir ao mar. E as pessoas levantavam, mas muitas vezes podiam ter lugar para irem tomar peão ao mar. E ocorreu muitas vezes, quantíssimas vezes. Isto. Pensei aí, fazemos uma pausa para produzir. Os nossos passeios de barco, como já lhes disse, nós tínhamos o surdo. A fauna estava sofisticada com as tonolas para despegar o lugar para despegar o lugar. Então nós erávamos de barco e havia muitos tiros de trás, de trás, de trás, de trás. Portanto, havia muitos caçadores por aqui. Era para emitir. As águas eram limpinhas, não havia nada bem com isto, não havia esta poluição, não havia nenhuma descarta. Portanto, tudo de arrecife. Também fazíamos, também, os passeios de barco. Também fazíamos, também, os passeios de barco. Esses meses, tanto, o clima já fazia. Vamos trabalhar e vamos trabalhar e vamos trabalhar. Portanto, muitas vezes, nós fazíamos. Temos a ver como assim. Temos uma visão de mim. E nós vivemos até em casa. E nem conseguíamos que fosse assim tão lésbico. Portanto, mudávamos por aqui para viver durante três meses de semana. E, pronto, e, efetivamente, tenho imensas saudades. Ainda a maioria da diferença de existirmos. E, porém, nós nos dividimos imensamente. E, em casa, as pessoas não ficavam gravos. E, na verdade, nos sonhamos, a gente, as pessoas não se amam com mais. E, em casa, a gente, em que, em santo, a gente tem muito feia, a gente tem muito que fazer o trabalho, a gente tem que, em que, em que, em que, em que nós já conhecíamos, a gente faz muito tempo para ela, e nós nos reencontrávamos. E as pessoas, de maneira que eram muito caro, eram muito caro, eram muito caro, onde a gente se divertia, conheciam-nos juntos, com os amigos, com a curada, etc. E aí, se fizeram com as minhas casas em casa, exatamente, os outros tiveram alguns que venceram, outros ficaram realmente com as minhas casas. E aí, se fizeram com as minhas casas em casa, os outros tiveram alguns que venceram, e os outros tiveram alguns que venceram. Eu sou uma criança também, por ser um filho. Se calhar, eu também concordo com isso. É... Temos muitos que já, a essa altura do meu, a todos estão com a reflexão, os outros, 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 as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, e até as pessoas, as pessoas, fellow, a gente, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, assim, Obrigado.